Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor As vezes só compõe a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor Mas as vezes só compõe a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente O coração É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Lói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor O amor As vezes só compõe a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só compõe a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração 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 Coração